Os incêndios florestais na Indonésia mantêm a situação crítica na cidade-estado de Singapura. A fumaça recorde tomou conta do pequeno país e ameaça idosos e pessoas com doenças crônicas. Para minimizar o problema, o governo indonésio começou a usar, nesta sexta-feira, aviões para criar chuva artificial. Por enquanto, são duas aeronaves, mas autoridades já adiantaram que a ideia chegar a um total de sete. O fogo acontece na ilha de Sumatra e foi provocado por queimadas para abrir espaço para o cultivo principalmente da palmeira. A planta dá origem ao óleo de palma, um dos mais consumidos no mundo. A fumaça criou a maior crise ambiental em décadas em Singapura, que teve prédios e casas cobertos pelo fenômeno. Na Indonésia, o problema também atrapalha o tráfego nas avenidas, onde máscaras vêm sendo distribuídas. Os aeroportos da região também sofrem com atrasos por causa do problema. Legenda por Sônia Ruberti